O Estela Golf coroou dois jogadores que nunca tinham vencido no mais importante circuito da Federação Portuguesa de Golf, Beatriz de Temudo e Afonso Girão. Qualquer um deles já brilhou anteriormente na seleção nacional e a nível individual. Ambos foram campeões nacionais de sub-18, Beatriz de Temudo em 2014 e Afonso Girão em 2015, mas um título no circuito é sempre um marco e por isso ambos fizeram história pessoal na pova de Varzim. Beatriz de Temudo partiu para a última volta com duas pancadas de atraso em relação ao líder da primeira volta e campeã em título, Joana Mota, mas uma segunda volta de 77 pancadas, 5 acima do par, permitiu-lhe triunfar com um total de 161 mais 17. Inês Barbosa voltou a ser a segunda classificada, tal como no ano passado, desta vez com 163, enquanto a vencedora de 2015, Joana Mota, foi a terceira classificada este ano com 165. Eu estava a duas pancadas da primeira classificada, que era a Joana Mota, comecei a jogar muito bem, ontem passei nos 5 primeiros buracos 9 acima, e hoje passei a 1 acima, portanto aí consegui equilibrar as coisas e mantive-me calma. Agora para o fim é que senti um bocado de pressão, porque sentia que tinha que fazer bom resultado para conseguir ganhar e acabei com um bogue, um par e um duplo no último buraco. No torneio masculino, Afonso Girão estava a uma pancada do líder, o seu irmão gêmeo João, no final dos primeiros 18 buracos, mas uma segunda volta de 70 pancadas, 2 abaixo do par, a melhor de todo o torneio, levou-o à tão saborosa vitória com um agregado de 147 mais 3. Os últimos 9 buracos foram decisivos, porque Afonso Girão jogou-os em 3 abaixo do par, com 3 birdies, isento de bogies, enquanto João Girão teve um back 9 em 1 abaixo do par, com 1 birdie no último buraco, que fechou com um excelente putt, para segurar a segunda posição, a apenas uma pancada do seu irmão, vencedor com um total de 148 mais 4. Vasco Alves e Vítor Lopes partilharam o terceiro posto com 152 pancadas. O próximo torneio do Circuito da Federação Portuguesa de Golf disputa-se a 21 e 22 de Abril, em Praia del Rey, na zona Óbidos, uma das novidades do calendário de 2016.